Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal. Mais um vídeo de Dream League Soccer modo carreira aí com a equipe do Londres FC. Dessa vez vamos enfrentar aí a equipe do Sanctian-Tian pela primeira divisão, né? Vamos aí para o jogo. A equipe do Sanctian-Tian tem quatro jogadores, né? Também comuns, assim como a última equipe que eu enfrentei na primeira divisão. Parece que as equipes lendárias vão estar todas na divisão lendária, né? Vamos lá para o jogo. Segunda partida aí. Mais uma equipe francesa, né? As equipes francesas e inglesas são as que eu mais enfrento. Caramba, olha. Os caras estão vindo uma retranca máxima, mano. Está vindo a 5-3-2, mano. Que isso. Vamos embora. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Roubada de bola ali do Arnold. Tocou no Havertz. Vai carregando a bola. Tentou o chute. A bola passa por cima do gol e vai para fora. Bom início de jogo aí da equipe do Londres. Olha o passe ali no Neymar. Dominou o Neymar. Tentou o drible. Neymar trouxe para dentro. Opa! É, falta nele. Está lesionado o Neymar. Está lesionado o Neymar de novo. Lá vai ele para a cobrança da falta. Antes de sair de campo. Neymar autoriza a do Capricho Garotulo. Lá vai batida para fora. A bola vai para fora. Posse de bola que favorece a equipe do Santiancian. Vamos trazer aqui o som para a esquerda. Puxar o Messi ali para o ataque. Neymar sai mancando. Som na cobrança da falta. Autorizado. Cruzamento. Olha o Havertz de cabeça. Desse espalma o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Londres. Lá vai som para o cruzamento de escanteio. Vai jogar essa bola na área. Som autorizado. Fez o passe. Olha o Havertz. Para fora. Caiu na perna que não é a boa. Reposição do goleiro. Som. Escora a bola de cabeça. Lionel Messi. Vai carregando. Messi. Acelerou. Botou na frente. Vai de o ar. É pênalti. É penalidade máxima que favorece a equipe do Londres. E lá vai Messi para a cobrança do pênalti. Ele sofreu o pênalti. Ele quer bater. Autorizado. Messi partiu bater. Gol. É do Londres. Passe ali no Havertz. Vai carregando. Fez o dredo. Lá vai batida. Para fora. Quase. Quase que a bola encobre o goleiro. Pogba. Já fez o passe ali no Cristiano Ronaldo. Dominou. Tocou mais a frente para o Messi. Vai carregando a bola Messi. Fez o drible. Tentou passar. Voltou o Cristiano Ronaldo. Tocou no Alba Minhang. Recebeu. Alba Minhang. Trouxe para dentro. Lá vai ele. Fez o corte. Alba Minhang. Lá vai batida. Tira a zaga. Van Dijk. Faz a roubada de bola. Tocou no Messi. Dominou o Messi. Girou. Lá vai batida. Golaço. Gol. É do Londres. Um golaço de cobertura. Messi. Fez o drible. Messi. Trouxe para dentro. Lá vai Messi. Ninguém para ele. Lá vai batida. Espalma o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Londres. Lá vai Son para a cobrança do escanteio. Autorizado. Son fez o passe curtinho ali com Alba Minhang. Vem trazendo ali para dentro. Fez o corte. Alba Minhang invadiu a área. Tentou o drible. Tira a zaga do Sanctin. Lateral ali que favorece a equipe do Londres. Vai terminar o jogo. Remesso lateral lá na frente no Cristiano Ronaldo. Dominou. Cristiano Ronaldo. Lançamento. É para o Messi. Dominou o Messi. Ganhou na dividida. Messi. Está dentro da área. Fez o drible. Tirou ali a zaga do Sanctin. Sanctin. Eram três marcando ali o Messi. Lá vem cruzamento para dentro da área. Quem é que sobe de cabeça é De Bruyne. E... Gol! É do Londres! De Bruyne amplia o placar. E o Juiz apita. Final de jogo. Três para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Sanctin. Sanctin. Lionel Messi. Eleito o homem da partida. Fez um golaço. Messi. Jogou demais nessa partida. Vamos dar uma olhada agora na janela de transferências. Temos aí Kanté oferecido. E também tem o Sérgio Ramos. Um dos melhores zagueiros para se jogar no modo offline. No modo online não é bom não. Mas para o modo offline ele é um dos melhores zagueiros. Mas já temos bastantes zagueiros aqui no time. Temos cinco zagueiros. Então não vou contratar aqui o Sérgio Ramos. Eu estou precisando de lateral. Eu não tenho reserva nem para a esquerda nem para a direita. Já na zaga temos bastantes zagueiros aí. Então não faz sentido contratar mais um zagueiro. Né rapaziada? Vamos lá. Puxar aqui o Salah para... Para jogar ali na posição do Messi. Vamos para o jogo aí contra o Borlein. É o que eu disse né. Ou eu enfrento a equipe francesa. Ou eu enfrento a equipe inglesa mano. Vamos lá. A equipe do Borlein que é mais fraquinha né. É a equipe mais fraca que eu vou enfrentar aí da primeira divisão. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Roubada de bola do Messi. Lá vai ele. Lionel Messi. Está inspirado. Invadiu a área cruzada. Olha o Havertz. Para fora. Caiu na perna que não é a boa. Mandou para fora o Kai Havertz. Pogba. Tentou o passe ali. O juiz atrapalhou. Alçou a bola no chão. Olha o Pogba de primeira. Golaço. Gol. É do Londres. Pogba. Arnold. Fez o drible. Passou pelo segundo. Passou pelo terceiro. Olha o Arnold. Sobrou a bola. No Messi. Dominou. Invadiu a área. Vai fazer. Olha o gol. Gol. É do Londres. Messi. Messi de novo. Gol. Roubada de bola do Havertz. Acelerou. Fez o passe. Cristiano Ronaldo dominou. Invadiu a área para fazer. Espalma o goleiro. Defesaça. Pogba fez o passe ali no Messi. Tocou no Cristiano Ronaldo. Devolveu no Messi. Fez o drible. Lionel Messi. Trouxe para dentro. O pauper na bola. Bateu. Gol. É do Londres. Está jogando fácil, Messi. Passe mais à frente. É no Haaland. Dominou. Botou na frente. Haaland. Vadiu a área. Lava um chute. Na trave. Olha o Salah de primeira. Pegou muito mal. Reposição de bola ali do goleiro Pop. Haaland. Bale tentou ganhar ali na dividida. Olha o lançamento na frente. O zagueiro deixou passar. O zagueiro deixou passar. Opa. É pênalti. Penalidade máxima que favorece a equipe do Burley. E o Coates está expulso. Lá vai Wood para a cobrança do pênalti. Capricha. Oblak. Partiu. Bateu. É gol. É gol do Burley. O Oblak que estava 100% nas cobranças de pênalti. Dessa vez não conseguiu defender. Burley diminui aí o placar. 3 a 1 que favorece a equipe do Londres. Haaland já faz o passe mais à frente. Dominou. O Messi. Lá vai ele. Está inspirado hoje. Driblou primeiro. Lionel. O Messi bateu. Gol. É do Londres. É hat-trick de Messi. Cobrança de falta ali. Curtinha. Roubada de bola. Bale tentou o passe no Haaland. Tocou mal. Vai terminar o jogo. Vitória da equipe do Londres. 4 a 1. Goleada para cima do Burley. Com direita show de Messi. Hat-trick dele. Jogou demais Messi. Mais uma vez. São 5 gols nas últimas duas partidas. Artilheiro aí do campeonato e do time. Nesse início de temporada. Temos aí oferecido o Insigne. O Cavarral também. E o Bonut ali. Mas não sei rapaziada. Vou ver aí se eu vou contratar eles no próximo episódio. Comentem aí. Será que eu contrato rapaziada? Bom. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.